O chá mate é uma bebida feita a partir das folhas da árvore de Ilex paraguileses. Esse chá tem sido muito consumido na América do Sul há séculos como uma bebida social. Mas conforme o tempo foi passando, descobriram muitas propriedades medicinais nesse chá. Ele diminui colesterol, protege o fígado, melhora a função do cérebro e a função do coração. Me responda aqui nos comentários se você gosta de chá mate e se tem o costume de consumi-lo. Eu mesmo não gosto do chá mate, mas gosto de cravo da Índia. E esses dois juntos ficam com um sabor bem peculiar, porém gostoso. Os cravos da Índia também possuem muitas propriedades medicinais, oferecendo assim muitos benefícios à saúde do nosso organismo por inteiro. Alguns desses benefícios incluem auxiliar na digestão, combater as células cancerígenas sem afetar as células boas do corpo, pode controlar diabetes e a preservar a saúde óssea. O cravo da Índia também cuida do nosso fígado, fortalece e estimula a nossa própria defesa do sistema imunológico e ainda possui uma poderosa ação antimicrobiana. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu oi nos comentários. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Vamos começar falando dos benefícios do chá mate. Esse chá possui um sabor um pouco amargo, possui um pouco de cafeína, sendo assim não muito recomendado consumir à noite. Em alguns estudos que foram realizados para poder observar o poder dessa erva, descobriu-se que beber cerca de 3 xícaras de chá mate por dia, durante 40 dias, pode-se obter muitos resultados. Nos testes, eles observaram que o consumo diário desse chá pode ajudar algumas pessoas a reduzir significativamente seus níveis de colesterol LDL. Os pesquisadores concluíram também que ele pode reduzir o risco de doenças cardiovascular, que possam ser causada por níveis muito altos de colesterol. Esse chá também pode ser muito útil em auxiliar na perda de peso saudável. A perda de peso talvez não seja o desejo de todos, mas acho que manter o peso saudável deve ser o interesse da grande maioria. E muitos estudos sugerem que o chá mate pode ter esse efeito. Nos estudos com algumas pessoas que estavam acima do peso e que tomaram apenas 3 gramas de suplemento dessa erva, tiveram resultados impressionantes. Eles registraram que, em média, por dia as pessoas estavam perdendo 550 gramas, e isso sem fazer outras mudanças no estilo de vida. Como mencionei, ele pode te ajudar muito em melhorar a função cerebral. Ele aumenta a energia e o foco, deixando a gente mais concentrado nos afazeres do dia a dia. Ele possui uma capacidade semelhante de aumentar o foco, diminuir a falta de atenção e aumentar a energia, graças ao teor de cafeína que ele possui. Assim, consumindo regularmente, o chá mate pode prevenir e talvez até tratar distúrbios que afetem o nosso cérebro e o sistema nervoso central. Ele pode ser muito útil como tratamento para diabéticos ou aquelas pessoas que possuem o risco de desenvolver essa doença, pois ele reduz o açúcar no sangue. Uma pesquisa mostrou que o chá dessa erva pode reduzir o açúcar no sangue em indivíduos com diabetes. Nesse teste, havia 60 pessoas que beberam um chá mate 3 vezes ao dia por 2 meses. Ao final do teste, eles perceberam que os níveis de açúcar no sangue desses 60 indivíduos diminuíram significativamente, e isso sem nenhuma medicação. Por isso, ele pode te ajudar muito a diminuir o açúcar no sangue se você possui essa doença. Muitos dizem que a cafeína pode atrapalhar no equilíbrio dos níveis de açúcar do sangue, mas não se preocupe com isso. Isso não se aplica ao chá mate, pois ele possui níveis baixos de cafeína. No chá mate também, podemos encontrar altos níveis de ferro, o que significa que ele pode ajudar muito em aumentar a produção de glóbulos vermelhos, que é muito importante ao prevenir a anemia. Com a produção aumentada de glóbulos vermelhos, ele contribui à circulação de sangue oxigenado, e assim flui para os nossos órgãos e extremidades que precisam desses recursos. Agora, vamos começar a falar dos benefícios do cravo da índia, que é responsável por dar um toque especial no sabor do chá mate, e ainda impulsionar seus benefícios. Os cravos são os botões de uma linda flor. Eles são colhidos quando as pétalas não foram abertas ainda. Depois, os cravos são secos diretamente no sol, e assim eles ficam com o aspecto que conhecemos. Ele é muito usado como tempero, especialmente em alguns países. Aqui no Brasil, ele está em presente em um doce muito gostoso, o beijinho. O cravo pode ajudar muito na saúde bucão, graças às suas propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a matar bactérias que causam mau hálito, feridas e até bactérias que possam prejudicar os dentes. Saiba que o chá de cravo da índia é uma bebida quente e muito saborosa. É muito popular para aliviar o congestionamento nasal e alguns sintomas de rinite, sinusite e gripe. Antes de continuar com os benefícios do cravo da índia, já vou te passar a receita do maravilhoso chá. Você irá precisar de dois cravinhos, 300 ml de água e um saquinho de chamate. Você deve colocar todos os ingredientes em uma panela. Levar ao fogo para ferver. Quando começar a ferver, abaixe o fogo, tambe a panela por 5 minutos. Depois desse tempo, desligue o fogo, ainda com a panela tampada, deixe o chá até estriar, até atingir a temperatura ideal para o consumo. Os cravos são muito conhecidos pelos seus efeitos anti-inflamatórios. Para você obter esses efeitos anti-inflamatórios, é importante incorporar esse tempero na sua alimentação diária. Na Universidade da Flórida, eles fizeram um teste clínico com 10 pessoas, com os níveis de citocinas pró-inflamatórias bem elevado. Ou seja, estavam em um estado de inflamação muito grave. Nesse teste, não divulgaram os tipos de inflamação, pois cada uma tinha uma inflamação em um local diferente da outra. Eles queriam mesmo saber da eficiência do cravo para qualquer inflamação. As 10 pessoas tinham que consumir cravos diariamente por 15 dias. Essas pessoas foram monitoradas todos os dias para obter assim e acompanhar de perto seu progresso. Eles notaram que foi a partir do sétimo dia de consumo dos cravos da Índia, os níveis de citocinas pró-inflamatórios reduziram uma quantidade bem significativa. E assim, eles concluíram que o cravo pode ser considerado um excelente anti-inflamatório analgésico natural. Porque além de reduzir a inflamação, ele foi diminuído a dor associada à inflamação. Isso no final dos 10 dias de teste. Esta é realmente uma das principais razões pelas quais o uso dos cravos se torna uma maneira fantástica de eliminar dores artríticas, reumáticas e qualquer outro tipo de dor nas articulações. Nossos cravos da Índia também possuem extratos hidroacólicos e muitos compostos fenólicos importante para a saúde óssea. E após muitos estudos, descobriram que estes extratos foram muito importantes na preservação e na recuperação da densidade óssea e do conteúdo mineral que o osso tem. E por isso, aumenta a resistência e a tensão nos ossos em caso de osteoporose, que é uma doença que causa deterioração óssea, deixando os ossos frágeis e suscetíveis a fraturas. Os cravos também são eficientes em melhorar a digestão. Ele aumenta a secreção de enzimas digestivas e faz com que a digestão ocorra de maneira mais rápida. O muco gástrico funciona como uma barreira que é muito importante em ajudar a prevenir a erosão do revestimento do estômago e dos ácidos digestivos. O cravo da Índia também pode ser ótimo para diminuir flatulência, irritabilidade gástrica, dispesia e náusea e ainda consegue tratar úlceras gástricas. Você também pode usar o cravo em sua forma de óleo essencial, que é uma alternativa natural e muito eficiente para repelir insetos e que não apresenta efeitos colaterais, ao contrário dos outros pesticidas, que podem trazer reações alérgicas. O óleo do cravo não possui esse risco e você pode usar ele puro ou misturado com outro óleo. Os produtos com óleo essencial de cravo também apresentaram uma eficiência impressionante na repelência contra os mosquitos da dengue. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas e especiarias poderosas para a nossa saúde e o chamate e o cravo da Índia é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora eu quero saber se você já sabia de todos os benefícios do chamate e do cravo da Índia. Quero saber também se você já consumiu esse chá ou pelo menos o chá com algum desses ingredientes. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas.